Mano! 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 Um tornado de diamante! Socorro! Cadê você? Cadê você? Eu tô voando no tornado! Cara, eu e minha amiguinha sozinha estamos há um tempão aqui no Minecraft sobrevivendo em um mundo feito de diamante. Olha isso, cara. Tudo aqui é de diamante e eu tô até com uma armadura super especial de diamante. De tanto tempo que a gente ficou aqui, eu consegui desenvolver alguns novos itens de diamante. Olha isso! Que legal, cara. Tem uma picareta super, uma espada super e... Olha lá, olha lá, olha lá. Você é o quê? Você conseguiu desenvolver a armadura sozinho? Não precisou da minha ajuda, não? É, foi com a sua ajuda também. A sozinha ajudou. É melhor contar a verdade pros inscritos, hein, pessoal? Fui eu que fiz tudo, mas ele jura que fiz tudo sozinho. Aham, foi, foi. Eu fiz sozinho, você sabe que fui sozinho, né? Blá, 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 blá. Eu falei pra você, eu acordei e aí eu vi no meu baú que tinha umas armaduras super lá e tava lá, viu? Aham, claro, claro. Tava lá do nada. Conta a verdade pro pessoal. Olha só, aconteceu o seguinte. Eu, como a super sozinha que entende tudo de diamantes, eu que desenvolvi tudo isso. Mas ele não quer contar a verdade, ele quer levar os créditos, pessoal. Já tô acostumado, já tô acostumado. Ah, tá bom. Então, quer saber, galera? Comenta aí embaixo. Quem que vocês acham que criou essas armaduras? Se tem um pixel inteligente ou... Sozinha, sozinha, sozinha. Galera, deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho também. E bora, sozinha. Já que você criou essa armadura, eu quero ver você fazer uma melhor, então. Já que você fez isso. Quer ver eu fazer uma melhor, é mesmo? É, eu acho que... Não, mas eu acho que não tem como, porque a gente tá com a super, né? O que que é melhor que super? Não tem como, né? Não tem mais. Melhor que super é a ultra. Ah, ultra? Ou a hiper, ou a mega, ou só alguma coisa assim. Aham, com certeza. Você vai conseguir fazer a super, hiper, mega, não sei o que. Claro que eu vou conseguir. Presta atenção aqui em mim, rapidinho. Olha só, calma. Eu vou fazer uma coisinha. Eu preciso encontrar aqui meu item secreto. Tá vendo na minha mão? Aham, seu item secreto aqui. Vou usar essa picareta e eu vou encontrar as melhores coisas do mundo. Tchau, 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 tchau. Já, já eu volto. Meu Deus, onde você vai? Ih, olha lá, começou. Começou, aí. Galera, quando ela começa a cavar, ela volta só no fim do dia. Ela vai ficar lá o dia inteiro. Então, ó, vamos começar a minerar aqui. Vamos começar a minerar uns diamantinhos aqui. Porque eu tô com saudade dos diamantes, dos itens de diamantes antigos, cara. Tô com muita saudade de fazer uma armadura principal. Tá voltando. Ai, 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 ai. Ih, tá voltando já? Ah, nossa. Eu peguei os melhores itens do mundo. Olha só, eu preciso te contar um negócio. Ah, o quê? Assim, eu tava mexendo na internet esses dias. E daí, eu vi lá um negócio que eu acho que eu quero tentar. Ah, você quer tentar o quê? Fazer o quê? Ah, na internet. Mas de noite não, de noite não. É uma armadura diferente, com equipamentos diferentes. Peraí, peraí. Você tava falando... Você percebeu que ficou de dia do nada? Aham. Foi a minha mente. Eu pensei, agora eu quero que fique de dia. Daí ficou de dia. Eu sou mágica. Não sei se você sabe. O que você tá fazendo? Porque ficou de dia do nada. Você tá fazendo alguma coisa com o tempo. Você tá mudando o tempo. Você não sabe de nada, meu amigo. Você não sabe de nada. Tá, mas tá. Mas o que você tá fazendo? Hum, o que você tá criando aí? Eu vou fazer uma super armadura pra gente. E uns equipamentos diferentes. Porque ficar aqui desse jeito já tem... Sabe? Já tá ficando chato. Tá, então fala como que faz que eu já faço na minha crushing table. Como que faz? Como que faz? Você não faz. Você não vai fazer, não. Quem vai fazer sou eu. Porque eu vou usar o super diamante que tava lá na camada. 1.999, 999, 910, 10. 1.000, 1.000, 1.000. Essa é a sua camada? Aham. A camada? E você desceu pra aí nessa camada? Aham, eu tava lá agora há pouco. E ela... Essa camada é 1.000. Ela é positiva. E você desceu. Não, não. Menos. Menos 10.000, 999, 10.000, 999, blá, 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 blá. Tá bom. Eu acho... Eu tô bom. Vamos acreditar. Mas olha só. Olha só esse diamante o tanto aqui. Ele fica bonito. Pode pegar um pra você ver. Ah, eu vou fazer uma pá. Eu vou fazer uma pá. Vai, vai. É só fazer uma pá. Não é coisa pra você fazer na sua vida. Você vai fazer logo uma pá? Eu vou fazer uma pá. Não funcionou. Por que não funcionou? Devolve aí. Vai, devolve aí. Que você não sabe enxergar ele, não. Não, é só fazer um stick de diamante. E aí eu vou fazer uma pá. É, eu tô te dizendo que essa assim é cientista. Deixa comigo que eu resolvo. Olha só. Você, pra você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer aqui pra conseguir outra espada, a outra picareta, pra conseguir também a outra armadura. Você vai precisar disso daqui que tá na minha mão, meu amigo. O que é isso? É uma crafting table? É, de qualquer tipo eu não entendo. Mais ou menos. É um tipo de crafting table que eu andei estudando, eu andei pesquisando e daí eu criei ela. Ah, então coloca ela, coloca ela, coloca ela. É facinho, né? É só colocar e tá de boa, né? Não, na verdade, vai acontecer alguma coisa quando eu colocar ela. Pode ter efeitos colaterais, então não assusta. Ah, tá bom, tá bom. Ah, efeito colateral, eu tô acostumado. Não vai dar nada, vai dar nada. Eu tô com a armadura de diamante. Tem certeza que eu tô acostumado mesmo. Tá preparado? Porque pode ser que... Tá, eu vou te mostrar na prática. Presta atenção, ó. Vou colocar. Nossa, que efeito colateral. Meu Deus, começou a chover. Você sabe que a chuva é de diamante nesse mundo, né? Todo mundo sabe. Mas o negócio não é só isso. Pode piorar. Mas tá, eu vou tentar fazer aqui com meus super diamantes as minhas coisinhas. Pera. A chuva tá piorando. Ai, meu Deus. Vai logo, que daqui a pouco vai começar a descer raio. Calma, calma. Aqui, aqui, aqui. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Conseguiu? Eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ai, meu Deus, tá chovendo muito. Vamos pra casa, vamos pra dentro de casa. Vamos pra dentro de casa, vamos pra dentro de casa. Tá, tá, tá. Tá bem, tá bem, tá bem. Meu Deus. Nossa, tem muita diamante. Uma chuva de diamante. Ai, ai, ai. Ai, nossa. Ainda bem que a gente tem armadura. Olha isso, ó. Nossa, essa aqui é a chuva mais forte de diamante que já teve nessa cidade. Aham, verdade. Mas eu preciso mexer em mais uma coisinha lá. Calma aí, eu já volto que eu não terminei. Mas me espera. Oh, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não faço a mínima ideia do que tá fazendo. Vai logo, enquanto eu... Ei, ei, sozinha. O vento tá forte, corre. Ai, tá ficando uma loucura. Volta aqui. Tá me empurrando. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui o que a gente queria. Conseguiu? Meu, o que você fez? Tá aqui. Pera aí. Meu, tá chovendo muito. Olha isso. Meu, pera aí. Eu tava te falando sério sobre os efeitos. Coloca essa armadura logo. Eu acho que a gente... Por que coloca armadura? Tá bom, armadura ultra. Realmente, você conseguiu. Itens ultra. Que top. Mas olha ali fora o que tá acontecendo. Não, não, não. Meu, eu não consigo. Eu não consigo sair. Olha isso. Eu tô sendo empurrado. Ai, ai, ai. Era. Ai. Nossa. Dá um pulo. Dá um pulo. Eu acho que... Eu acho que... Não, eu invoquei um tornado. Que? Um... Ai. Mano, mano, mano. Um tornado de diamante. Socorro. Cadê você? Cadê você? Eu tô voando no tornado. Não, não acredito. Ai. Nossa, caiu um raio ali. Caiu um raio. Tá caindo um raio. Meu Deus. Meu Deus. É um tornado de diamante. É um tornado de diamante. Eu vou ir com você. Eu vou ir com... Ai, calma, calma, calma. Ai, 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 ai. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu tô voando. Eu tô voando. Eu tô voando. Tem um monte de animal girando aqui. A vida inteira tá... Cadê eu tô? Eu não tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo. Eu vou cair. Eu tô vendo. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Mas espera. Isso. Cavar aqui. Isso. Consegui. Isso. Beleza. Eu tô dentro de uma casa. Tá. Eu não sei onde você tá. Eu tô em cima do tornado. E agora? Eu tô dentro de uma... Tá. Eu tô dentro... Eu tenho uma casinha. Meu Deus. Meu Deus. Pera, pera, pera. Cadê você? Ai. Calma, calma, calma. Eu tô na parte mais... Mais alta do tornado. Eu não sei. Eu vou fazer uma coisa. Isso não devia ter acontecido. Tá. Pera. Ah, meu Deus. Sozinha. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar fazer um bot. Eu vou tentar fazer um bot. Pera, pera, pera. Como que a gente faz um bot? Eu não sei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu não sei qual... Eu não lembro qual que é o crafting do bot. Ai, alguém me ajuda. Como é que eu saio desse negócio? Eu não acredito. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu tô vendo qual que é o crafting do bot. Você devia saber, né? Pra me ajudar. Ai, ai. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Tô caindo. Aqui. Aqui. Ótimo. Ótimo. Consegui. Consegui. Não, me pegou de novo. Meu Deus, cara. Eu não devia ter testado aquele experimento. Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia. Eu vi na internet falando do que poderia acontecer, mas eu quis do mesmo jeito. Ótimo. Já que você é tão inteligente, você podia me falar como que faz um bot no Minecraft, né? Eu tenho um pra você, se você quiser. Você tem um, mas você não tá comigo aqui. Pera. Deixa eu ver. Eu tenho todas as matérias, mas eu não consigo fazer o bot. Eu não sei. Eu não sei. Cara, eu realmente... Eu esqueci qual que é o crafting do bot. Eu devo ser muito bom. Ai, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo. Ai, boa, boa, boa. Você caiu? Tá. Beleza. Eu vou tentar subir. Pera. Pera. Aqui. Eu vou entrar dentro de uma casa. Eu vou entrar dentro de uma casa. Cadê você, por favor? Pira-se. Ai, eu tô vendo você, eu tô vendo você. Eu vou tentar ir por aí. Ai, meu Deus. Não, só vem pra minha casa, por favor. É que eu te dou o bot. Meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Aqui, aqui. Vou tentar colocar madeira na frente pra gente não ser empurrado. Isso. Tá. Quebra aqui. Beleza, eu não posso pular muito. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Madeira na frente, madeira na frente. Você foi engolida pelo tornado, por favor. Não me fala isso. Não, não fui. Por enquanto eu não fui. Por enquanto eu não fui. Tô conseguindo controlar. Tudo bem, tudo bem. Eu não posso pular. Calma. Coloca aqui. Isso, sobe aqui por aqui. Ei, vem, vem. Tô vendo você vindo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo de longe. Tenta vir pra essa casinha. Ai, ai, ai. Tô saindo empurrado. Pera, pera, pera. Aê, consegui. Isso, isso. Foi, consegui. Tô na casinha do lado. Tô na casinha do lado. Calma, pera. Você tá me vendo aqui pela janela? Eu tô. Tá, tudo bem. Calma, eu preciso dar um jeito de ir até aí, então. Ai, calma. Calma. Não tô conseguindo dar. Aê, beleza. Pera. Beleza. Eu vou quebrar isso daqui. Isso. Ai, 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 aqui, madeira. Aí, beleza. Madeira. Aê, beleza. Madeira. Madeira dos lados. Coloca madeira dos lados. Isso. Calma, eu tô tentando. Pera. Isso. Aqui, aqui, assim, assim, assim. Ai, ai, isso. Boa, 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 boa. Calma, eu vou em direto. Eu vou em direto. Isso. Boa. Não. Não. Você não foi puxado, né? Pera, eu tô aqui na frente. Ai, se você conseguir se jogar aqui, eu acho que a gente consegue se salvar. Aonde é que você tá, meu Deus? Na frente da casa. Na frente da casa onde a gente tava. Na frente? Na casa da frente? Eu vou cavar. Eu vou fazer um túnel. Nossa, a gente tem... Isso. Fecha, 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 fecha. Aí, beleza. Calma, calma, calma. Eu tô fechando, eu tô fechando. Tá, 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 tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Fechei, fechei, fechei. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza, beleza, beleza. Aqui. Tô chegando aí, tô chegando aí. Tô chegando pro baixo da terra. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou te ajudar aqui também. Cheguei. Aí. Boa, boa, boa. Boa, boa, muito boa. Isso, isso, muito bem. Muito bem. Me dá o bot agora. Me dá o bot agora. Tá, tá aqui o seu bot. Olha, mas usa certo, hein. Caramba, mas eu sou muito noob. Como que a gente... Como que a gente não sabia como fazer um bot, cara? Deixa eu ver aqui. Aê. Será que isso vai funcionar, hein? Eu não sei, eu não sei. A gente tem que colocar o bot e isso e foram. Ai, que difícil. Eu não devia ter querido tanto essa armadura. Ah, mas agora a gente já fez isso. A gente já fez isso. Coloca o bot e entra. Com o bot eu consigo. Tá, beleza. O bot é tipo um negócio pra gente meio que se segurar aqui. Porque aí a gente... Ai, foi puxada também. Não, cara. Cara, como que faz parar isso? A máquina que você colocou no chão. A máquina. A gente tem que quebrar a máquina? Sim, mas onde que ela tá? Eu não sei. Eu tirei a cabeça jogada também. Ali. Eu tô vendo, eu tô vendo. Ela tá no centro do tornado. A gente tem que chegar no centro do tornado. E eu tô no tornado. Socorro, pelo amor de Deus. Eu tô vendo você. Eu vou quebrar esse tornado na forrada. Não tem como. Calma, calma. Tem. Calma, calma. A gente tem que achar o jeito de... Meu Deus, eu tô voando muito. Tô voando muito. Tô voando muito. Ai, caramba. Também, também tô. Ai, galera. Eu tô aqui com os bichos. Eu tô aqui brincando de ciranda, ciranda. Os bichinhos ali. Vamos todos. Os cirandais. Vamos dar a minha volta. Consegui, consegui. Consegui. Vamos dar. Eu achei com o bote. Eu vou tentar pegar o bote. Ai, o bote tá aqui na frente. Vem, bote. Vem, bote. Isso. Isso, isso. Beleza. Mas eu preciso achar um jeito de subir com o bote. Não tem como. Tá, pera. Aqui, vou no outro bote. Pera. Vem aqui. Vem no outro. Aqui. Não, 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 não. Isso. Beleza. Beleza. Nossa, tá soltando raio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma, sozinha. Quebre essa máquina. Por favor, é daqui em cima. Pera, 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 pera. Você não consegue voar até lá? Ai, meu Deus. Eu não sei nem onde eu tô direito. Pera. Eu tô sendo escutada toda hora por esse negócio. Não, cara, o problema é que o tornado tá bem no meio da máquina. Ah, cara, eu vou conseguir. Eu vou pegar minha picareta ultra e eu vou quebrar ela. Ai, caramba. Cadê? Cadê essa máquina? Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. O problema é a gente... Nossa, a gente ir até lá. Vai ser muito difícil. Ah, ela tá bem no centro. Vai ser, vai ser... Aqui. Eu vou arrumar a bagunça que eu fiz. Eu vou. Eu tô aqui, eu tô aqui. Isso, vai. Você tá conseguindo. Isso. Quebrei ela. Quebrei ela, pelo amor de Deus, por favor. Falta. Quebrei, quebrei, quebrei. Quebrei, quebrei. Quebrou? Acabou? Eu acho que acabou. É isso? Eu parei de ser puxado. Eu também. Nossa. E a chuva continua, mas a chuva tá parando. É. Finalmente. Vamos pra casa, vamos pra casa pra gente não ficar resfriado de diamante. Resfriado de diamante. Nossa, eu já peguei tanto resfriado de diamante. Pronto. Tá. Caramba. É isso. Sazinha, nunca mais coloca essa máquina no chão. Pelo amor de você. Ó, queima essa máquina, nunca mais faz essa máquina, tá? A gente já tá bom com as armaduras ultra, cara. Eu só queria se sentir isso por um dia, só que não deu muito certo. A gente já tá muito bem com as armaduras ultra. Sério, não precisa de mais nada. Essas armaduras ultra são muito fortes, elas resistiram a um tornado inteiro, pra você ter noção, cara. Você tá certo, mas pra eu conseguir isso daqui, teve os efeitos colaterais, então você precisa me agradecer. Ah, agora eu acho que essa chuva vai... Quanto tempo você acha que vai durar essa chuva? Ai, eu também não sei. Eu achei que vai demorar um pouco. Ai, caramba. Mas, galera, eu acho que a nossa aventura ficou por aqui. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, cara, desse tornado de diamante, meu. Eu acho que foi o primeiro tornado de diamante que já vi aqui nessa vila, cara. Que doideira. Então, comenta muito aí embaixo. Deixa o like se você é o canal. Hashtag diamante. A gente vai indo. Até a próxima aí. Hashtag diamante. Tchau. Tchau.